Para que Deus seja tudo em todos. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Essa será a magnífica conclusão do grande drama da história do mundo e da redenção de Cristo. Haverá um dia em que a glória do reino de Deus será tamanha que nenhuma mente humana conseguirá concebê-la. O mistério disso é tão profundo que vai além da nossa capacidade de compreensão. É para isso que Jesus tem trabalhado. É para isso que está trabalhando em nós hoje. Foi para isso que deu o seu sangue. É para isso que seu coração anseia em cada um de nós. A própria essência e glória do cristianismo são que Deus seja tudo em todos. Se é isso que enche o coração de Jesus, se é o que expressa a única finalidade de sua obra, e se é para isso que o Espírito de Cristo habita em mim, então o lema da minha vida deve ser que tudo seja sujeito a Jesus e absorvido por Ele, para que Deus seja tudo em todos. Que triunfo seria se a igreja realmente estivesse batalhando com essa bandeira, sob esse grande propósito? Como seria diferente a nossa vida se essa fosse a nossa bandeira pessoal? Servir a Deus plena e inteiramente, tendo como único objetivo contribuir para Ele fosse tudo em todos. Como isso enobreceria, ampliaria e estimularia todo o nosso ser? Eu passaria a trabalhar, a batalhar, para apressar a vinda do dia de glória em que Deus será tudo em todos. Oraria à medida que o Espírito Santo achasse espaço para gerar dentro de mim gemidos inesprimíveis, para que Deus seja tudo em todos. Quem dera que nós, cristãos, pudéssemos perceber a grandeza da causa em que estamos empenhados e para a qual estamos orando. Quem dera que tivéssemos uma concepção do reino ao qual fomos chamados e da manifestação de Deus para o qual estamos nos preparando. Povo de Deus, se fôssemos despertados para acreditar que pertencemos ao reino que Cristo está preparando para entregar ao Pai a fim de que Deus seja tudo em todos, quanta glória encheria nosso coração, tomando o lugar de tudo o que é inferior, baixo e terreno. Como seríamos sustentados poderosamente por essa bendita fé? Eu estou vivendo para que Cristo receba o reino a fim de entregá-lo ao Pai. Estou vivendo para Ele e estarei lá, não apenas como testemunha, mas como participante de todo o glorioso projeto. guardemos este pensamento do coração para que passe a governar nossa vida, que seja apenas um pensamento, uma fé, um alvo e uma alegria. Cristo viveu, morreu e ressuscitou, e eu também vivo, morro e reino no poder dEle por uma só coisa, para que Deus seja tudo em todos. Que isso tome conta de todo o nosso coração e a nossa vida. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, permita que Deus tome o lugar dEle no seu coração e na sua vida. Permita que Deus seja tudo em toda a sua vida, desde amanhã até a noite. Deus deve reinar e eu devo obedecer. Não é que Deus seja o primeiro e eu o segundo. Deus é tudo e eu sou nada. Paulo disse com efeito, Trabalhei mais abundantemente do que todos, embora eu não seja nada. 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 e 10 Procure dar a Deus o seu lugar, Começando no lugar secreto de oração e adoração. Em segundo lugar, Aprenda a aceitar a vontade de Deus em tudo. Aprenda a dizer em cada prova, sem exceção. Foi o Pai que a enviou. Aceito-a como mensageiro dEle. Dessa forma, nada na terra ou no inferno poderá separá-Lo de Deus. Terceiro, Confie no poder dEle. Querido amigo, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É o Deus da paz, de acordo com outra passagem, que nos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dEle. Você reclama de fraqueza, debilidade e incapacidade. Não se preocupe. Foi para isso que Ele o criou, para ser um vaso totalmente vazio, no qual Deus possa derramar sua plenitude e força. Muito depois de Paulo ter sido enviado como apóstolo, o Senhor Jesus precisou usar um meio muito especial para ensiná-Lo a dizer, Eu nunca soube disso antes, mas daqui em diante gloriarei nas minhas enfermidades, pois quando estou fraco, aí é que estou realmente forte. Você realmente deseja que Deus seja tudo em todos? Aprenda a gloriar-se nas suas fraquezas. Tire tempo para dizer todos os dias enquanto se encurva diante de Deus, O poder infinito de Deus que opera no sol, na lua, nas estrelas e nas flores está operando em mim. Eu só preciso me humilhar e ficar quieto. Preciso ser mais submisso e rendido à sua vontade. Preciso confiar mais nele e permitir que Deus faça comigo o que Ele quer. Dê espaço a Deus para que o dirija e opere na sua vida. E Ele fará isso poderosamente. A mais profunda quietude muitas vezes tem sido fonte de inspiração para as ações mais elevadas. Isso já foi evidenciado na experiência de muitos santos de Deus e é justamente aquilo de que precisamos render-nos em quietude e fé para que a operação de Deus seja mais manifesta. Em quarto lugar, sacrifique tudo em favor de seu reino e sua glória para que Deus seja tudo em todos. Este é um alvo tão nobre, glorioso e santo que Jesus disse para isso darei minha própria vida. Darei tudo o que tenho até a morte de cruz. Se valeu a pena para Cristo, valerá menos para você? Se alguém tivesse perguntado para Jesus de Nazaré para que você tenha um corpo, qual a utilidade mais sublime para Ele? Ele teria respondido o melhor uso do corpo e sua maior glória é que seja oferecido como sacrifício a Deus. Não há outra finalidade. Qual o objetivo de ter uma mente, de ter dinheiro, para que alguém deseja ter filhos para poder entregá-los a Deus? Deus precisa ser tudo em todos. Minha oração é que Deus nos dê tal visão do Seu reino e da Sua glória que todas as demais coisas fiquem totalmente obscurecidas. Então, caso fosse possível ter 10 mil vidas, você diria a beleza e o valor da vida é que Deus seja tudo em todos para mim e que eu possa provar aos homens que Deus é mais do que tudo, que a vida só vale a pena viver quando é rendida para ser preenchida por Deus. Sacrifiquemos todas as coisas em favor do Seu reino e da Sua glória. Comece a viver dia por dia com a oração Meu Deus, eu sou Teu, sê tudo para mim. Em último lugar, se Deus será de fato tudo em todos, espere continuamente nele o dia todo. espere em Deus por direção e Ele, diante disso, o levará a servi-lo com mais poder e com uma nova alegria de comunhão íntima com Ele. Também o levará a mais ousadia e muito mais confiança no Seu amor e na Sua palavra. Ele o preparará para esperar coisas novas como fruto dessa comunhão. amados, nem podemos imaginar o que Deus fará por alguém que esteja totalmente rendido a Ele. Louvado seja o Seu nome, que cada um de nós diga que minha vida tenha o propósito de viver e morrer, de trabalhar e orar continuamente em favor de uma única coisa, para que na minha vida, nas pessoas ao meu redor, na igreja e em todo o mundo, Deus seja tudo em todos. Amém.